Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O 4º Tribunal do Júri de Belém condenou um agente de trânsito do Estado a 16 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado. A vítima conheceu o réu e, segundo o processo, o crime foi motivado por vingança em razão da rivalidade existente entre torcidas de clubes de futebol local já extintos por ordem judicial. O ex-agente vai cumprir a pena em regime fechado e foi decretada a perda da função pública e a prisão imediata. Uma empresa de prestação de serviços elétricos de Santo Ângelo foi condenada a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 3 mil em razão de uma publicação em seu perfil no Facebook. O post questionava a qualidade do trabalho de uma empresa concorrente e a denominava de golpista. A autora da ação de indenização alegou que, a partir da publicação, recebeu inúmeros telefonemas de clientes preocupados com a reputação da empresa que já atuava há décadas no município. E apresentou no processo a ata notarial, documento público realizado em cartório, que reproduz a postagem feita na rede social com vários acessos e visualizações. A decisão, por unanimidade, é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em Goiás, a quarta e última edição do Justiça Itinerante foi realizada no assentamento Bandeirante. O programa, idealizado pelo chefe do Poder Judiciário Estadual, desembargador Carlos França, tem como objetivo ampliar o acesso à justiça em comunidades distantes dos centros urbanos. Um assentamento que fica a cerca de 40 quilômetros de Baliza e vem cerca de 3 mil pessoas. A prefeita de Baliza agradeceu o fato de o serviço ter proporcionado à população de Bandeirante e região a oportunidade de solucionar demandas sem precisar se deslocar do assentamento. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!